Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Minha gente, cheguei agora, minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Ainda bem não sabe ler, já que é semestre de escola Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Era tu e era ela, era ela, era tu e eu Hoje nem tu nem ela, nem ela, nem tu nem eu Eu moro na roça Iaiá, nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça Iaiá, nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça Iaiá, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Legenda Adriana Zanotto 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 Maracatu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto